E atenção pacientes de Rio Preto e região que sofrem com colesterol alto. Um novo medicamento vai ser testado. O Instituto de Moléstia Cardiovascular procura voluntários para a pesquisa. Melissa Alcântara. O objetivo da pesquisa é saber se o medicamento previne problemas cardiovasculares. José Carlos Aydar Ayub é o responsável pelo estudo. Como vai ser toda essa pesquisa, doutor? Essa pesquisa visa pacientes acima de 40 anos que tenham tido um evento coronariano no último ano ou tenham tido um infarto ou angina ou algum procedimento de refascularização do músculo cardíaco que permanece com seu colesterol ruim, que é o LDL e colesterol elevados. O paciente é submetido ao tratamento convencional com o grupo das estatinas e não havendo uma redução do colesterol ruim, que é o LDL e colesterol, ele é submetido a este fármaco, que é um anticorpo que é dado subcutâneo de 15 em 15 dias. Qual a importância de um estudo como esse? Um estudo como esse visa a um acompanhamento de dois anos se esse medicamento ao lado das estatinas vai reduzir o número de eventos cardiovasculares. E quem se interessou e quiser participar, o que deve fazer? Pode procurar o nosso centro de pesquisas para ver se o critério de inclusão se adequa ao paciente e ele concordando, lendo as condições, ele pode participar do estudo. Tá ok, muito obrigada. O endereço e o telefone estão aqui na tela. Melissa Alcântara para o SBT Interior.